Eles que vieram aqui trazer esse carinho, casa lotada, público ao delírio lá fora, aguardando a entrada de César e Paulinho. O prefeito foi muito feliz com essa festa, por quê? Porque todos estão falando muito bem e curtindo muito esse evento. E não poderia deixar de encerrar com quem? César e Paulinho. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com você aqui, visitando a gente, essa equipe maravilhosa aí. E parabéns pelo trabalho de vocês, pela produção e por esse espaço de falar um pouquinho sobre o César e Paulinho. E dizer da nossa felicidade de estarmos aqui, junto com a nossa família, as três gerações de cantador, abrilhantando a festa aqui da Popunha, aqui em Juquiá. Qual a expectativa para o evento de hoje? Bom, a expectativa é das melhores, né? O nosso pai e o nosso tio Craveiro e Cravinho já cantaram, o povo gostou muito. Agora está cantando Ed e Fábio, que são filhos do César. Mas daqui a pouquinho a gente vai cantar e a gente espera que não seja diferente das demais vezes que a gente já cantou aqui na região, de o povo cantar junto com a gente. Porque a gente costuma dizer que o maior patrimônio do César e Paulinho são nossos fãs. Portanto, muito obrigado a cada um de vocês. Legal. Mas eu estou sabendo que vem novidade por aí. Tem música nova, é isso? Nós gravamos um CD e DVD, Alma Sertaneja 2, já estamos finalizando, com participações especialíssimas de grandes artistas da música brasileira, principalmente de modão, de música mais raiz, de música bem sertaneja. Inclusive Craveiro e Cravinho, Ed e Fábio estão também no projeto. E lançamos esse disco, esse CD. Que legal. Dois meses atrás. Nós lançamos do Ratinho, lançamos do Padre Alessandro e o CD chama-se O Povo Fala e tem aquela música do Fusca 66, que já é um grande sucesso nacional, graças a Deus. Como aí é uma música nova, composição do César e do Jovelino Lopes, O Povo Fala é uma moda muito boa. Vamos fazer só um refrãozinho para os nossos telespectadores da TV Redis. Se faz o povo fala, se não faz fala também, esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz o povo fala, se não faz fala também, esse defeito sei que todo mundo tem. Esse defeito todo mundo tem, fala de verdade. Olha, eu quero agradecer César e Paulinho, trazer esse carinho, casa lotada, fechando com chave de ouro, a sexta festa da Popunha, esse ano o prefeito Mércio foi muito feliz com a sua equipe, com as contratações, então nós só temos que agradecer. Muito obrigado a audiência de vocês, muito obrigado a presença de vocês por prestigiar a nossa cidade de Juquiá. E eu gostaria que vocês deixassem as palavras finais para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que quero agradecer a todos pelo carinho, pelo incentivo, pela consideração para com César e Paulinho, toda a população de um modo geral, principalmente o prefeito municipal, a comissão organizadora da festa, por lembrar da gente e colocar a gente na grade aí dessa festa maravilhosa. Parabéns a todos e a gente só tem a dizer que todos vocês aqui de Juquiá são como César e Paulinho. Chique no último. É isso aí. Maravilha. Eu quero agradecer ao pessoal de registro, um abração para todos vocês, nosso muito obrigado, a você pelo seu trabalho, toda a sua equipe, e ao pessoal de Juquiá, um beijão muito carinhoso da dupla César e Paulinho. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!